Pessoal, nem gravei vlog pra vocês. Ontem nós vamos lá no Seasa, eu vim aqui na cooperativa que o Leandro trabalha. Hoje eu lavei meu cabelo, dei uma secadinha de leve, na ponta não tá bem seco ainda com o secador. Ele tá baixo, né? Aparentemente ele ainda tá baixo. Ó, mas não é a mesma coisa que o chapinha, mas ele tá bem mais alinhado, tá vendo minha franja? A franja secou sozinha praticamente, tá bem mais alinhada. E nós vamos lá no Seasa agora comprar com a ração das galinhas, do cachorro, dos pentinhos, tudo. Enfim, lá a gente compra a ração e compra a tempero. Camel, bem-vindo aqui, ó. E agora, como que abre? Tem que apertar aqui, né? E aí, os... Já chegamos aqui no Seasa. O Leandro vai ver, deixa eu ver a promoção, né? Era o FAT 129? Ah, tá, mas é 20 quilos. Cadê? Aqui, que eu compro com o Marley. Essa daqui, ó. É, eu comprei essa daqui pra ele, Grão Plus. Não sei quanto tá aqui. Mas eu comprei de frango. Forte e médio. Mas ainda tem. Ah, já fechou. O Hortifruti ali fecha cedo. Olha, 15 quilos, 37 reais. Mas não deve ser boa, né? O cachorro deve fazer cocô mole. Uma vez eu comprei barato assim. E... Ele fez cocô mole. Ó, 39 reais. Essa daqui da Dog Show, 3 quilos, tá? 34 reais. Dog Show, sem corante. Essa daqui, se eu não me engano, é... Esqueci o nome. Light, né? Uma coisa assim, é... Não sei. Mas é bonitinha a embalagem. Esse dia eu comprei esse Whiskas pro Marley. E eu coloquei, comprei quatro pra fazer o teste, né? E agora talvez coloque a ração pra ele e fique esperando eu colocar o negocinho em cima. Mas acabou. Tem que comprar mais. Esse é de gato, filha? É de gatinho. Só tem de gato aqui. Não tô vendo de cachorro. Tô vendo de gato essa parte. Acho que o cachorro é do outro lado. Vamos procurar de cachorro. Vem cá. Gatinho. Ele é bonzinho. É o gato. Só o nome. Só o nome come. Ai, quer? Eu peguei uns mimozinhos pro Marley, que ele gosta. Pega essa aqui. Pega essa aqui do chão, por favor. Peguei de frango, de carne, de salmão. Peguei cinco mimozinhos pra ele. O gatinho quer brincar. Peraí. Melissa. 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 já pegou as rações, já agora a gente vai no banco olha só que eu comei pra você ontem eu mostrei pra ele, ele ficou pulando olha só o que é isso? cheira, cheira, o que é isso? hum olha a bagunça que você fez aí tá comendo papelão, pega o seu potinho pega o seu potinho já quer comer isso aqui, eu vou abrir olha isso, olha eu dei ontem pra ele ficou pulando de alegria a filha de vocês brinca com boneca? porque a minha brinca com galinhas não tá quente aí, filha? você quer as duas galinhas? vem pegar ela, devagar ela tá descendo, ó não, eu não pego não, eu tenho medo ela é boazinha, mas eu tenho medo cuidado com a susta aí, ó pega a outra aqui embaixo sai do sol aqui é assim, né? boneca pra quê? ela quer um joelho e galinha ela gosta das galinhas devagar, filha pega ela devagar ele tá no sol, filha ele tá no sol we哈 eu acho que ele tá no sol que ele vai virar e fazer o trabalho então vinha akliche ela que ele vai eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto